E recuperação, querendo voltar pra luta, indo um pouco acuado, já sentiu a mão... Pois é, meus amigos, a coisa não ficou boa pro lado do Dinho. MC Livinho deu um show pra cima do Dinho no box. Você achou um cara que vai ser uma pedra no seu caminho, meu parceiro. Então, internautas resgataram o vídeo do Dinho desafiando o MC Livinho. Você, Livinho, cai pro pau, fio. Vem, vem, tô esperando você. Mal sabia o Dinho que ele perderia a luta. Fitar o ângulo e tentar encurtar, né? Pô, rapaz, hein? O Dinho, você tá dando o gato. E quem ficou nada feliz com a luta foi a MC Mirella. É pra cima, meu Deus! Veja só o vídeo da MC Mirella reagindo ao Dinho apanhando. Vai terminar, vai terminar, vai terminar! Eu acho que a Dinho não vai usar mais! MC Livinho sobra na luta! Se eu te gastar, eu ia arrebentar! É um guerreiro... Filho da p***! Eita! É pra cima, meu Deus! É pra cima, meu Deus! Vai, cara! Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! Se ele vinha o sobra da luta! Se eu te gastar, eu ia arrebentar! É um guerreiro... E até a próxima. E aí Se eu te gastar, eu ia arrebentar! E aí Se eu te gastar, eu ia arrebentar! E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.